Galera, estamos aqui com mais um videozinho pra vocês. Aqui da hidroponia Matazinsk, aqui nas novas instalações. Hoje é 24 de abril de 2022. São quase 17 horas, galera. É um domingo, né? Quero agradecer a Deus pela semana que passou e por todas as bênçãos recebidas. Hoje, galera, o seu Valdir vai estar falando com vocês sobre o que ele está conseguindo produzir com a mesma solução nutritiva. Então fique com a gente até o final desse vídeo, pra vocês saberem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A hard speed to the city streets Legendas Pedro Negri Então galera, estamos aqui com o seu Valdir, dá um alô aí seu Valdir, pra galera né, boa tarde né, já tá quase querendo escurecer né, logo Então, já o solzinho tá querendo se esconder Se esconder, o seu Valdir está aí perto das mudinhas aqui né, que estão crescendo aqui na maternidade galera, olha aí, vamos ver o que tem aqui Temos um pouquinho aqui de rúcula, coentro, agrião Olha o coentro tá bonito galera, olha aí Nasceu bem ó Aquele lá é o que? Agrião Aquele lá é agrião, esse aqui é a rúcula né Rúcula Olha só como tá bonita né, essa rúcula, olha Tá chique mesmo hein Então seu Valdir, como é que tem sido esses dias aí, como é que tem sido, como é que foi, como é que tá os andamentos aí do trabalho Devagar e sempre Devagar né Mas sempre Mas não para né Para não Estamos com quase duas estufas prontas aqui, os postos alinhados ali, essa semana a gente vai começar a montar os arcos Vai começar a montagem Então galera, fiquem aí sempre com a gente, quando tiver novidade eu vou tá sempre postando As primeiras estufas sendo montadas né, as estufas da, aí vai ser das bancadas finais né Aí eu vou tá aí filmando pra vocês verem como é que seu Valdir vai mostrar Vai montar, desculpa aí galera, montar essas estufas né Então galera, o seu Valdir hoje quer falar com vocês sobre um assunto bem interessante né Várias pessoas já pediram também sobre isso né Sim Como que você faz né, a nutrição, a solução nutritiva né, para as variedades né Isso Aí você, como é que você faz, você tem plantado várias variedades aqui, como é que tem sido, fala aí pra galera Então, a gente vem plantando alface, almeirão, rúcula, coentro, agrião Esse aqui é agrião né Isso, e o tomate olha Olha só galera, até filmei bastante esse tomate porque ele tá bem bonito Esse aqui por enquanto ainda tá na espera, que já tá na hora dele ir pras bancadas grandes né É, até, eu já até vou postar uns daqueles outros, pra galera ver como é que já está né, aqueles que você plantou esses dias Exatamente, ainda não tá pronto, montado lá, então esse aí já vai, tá quase passando a hora de levar pra lá Mas lá já tem florando né Já tem florando, vou tá fazendo um videozinho pra vocês verem como é que tá os tomatinhos lá Mas lá em cima nós produziu né, com tudo junto assim, na mesma solução nutritiva né Produziu tudo, que nem tá aqui ó, tá tudo numa caixa só Junto e misturado Junto e misturado, nós temos de tudo um pouco É, mas fala aí pra galera o que que você, já, já, as experiências que você já fez, das variedades que deu certo Qual foram as variedades? Todas Alface As que nós tem vídeo já, que dá pra provar que você fez e deu certo Alface, rúcula, couve, agrião, almeirão, mostarda Pepino, você já falou? Pepino, já plantamos pepino também, tudo na mesma E colheu né E muito A gente tem vídeos ali, quem quiser, né, só procurar ali Isso, e muito Nos nossos vídeos, que vocês vão tá vendo né, todas as variedades que o senhor Valdir já, já, já fez a experiência com a mesma solução nutritiva né Só ainda não, não testei plantar a bandadeira É uma muda ali, mas eu acho que não vai dar, porque, que as senhoras tão desse tamanho assim, e ainda são pro bebê E a bandadeira não dá certo não Acho que não dá não né Não Pois é galera, é, no caso assim, aqui você tá só fazendo as mudinhas né, como a gente já tem falado Perfeito, aqui até inclusive essa rúcula aqui, amanhã já vamos levar ela lá pra cima né Apesar que você já colheu rúcula direto do berçalho né, tem até vídeos né, que a gente postou Duas bancadas que eu deixei produzir ali, nós colheu aqui, diretamente do berçalho, mas Eu acho mais interessante levar, mudar ela pra lá, que daí ela rende mais né, ela dá uns pesos Por ela render mais né, não que ela não produza Não, produz aqui ó, desse tipo aqui ó, essa daqui mais Vou filmar aqui pertinho pra vocês verem Essa daqui mais dez dias, nós podia colher ela, aqui Olha aí galera, como é que tá as rúculas, que o senhor Valdir está comentando aí É, já tá quase, né, passando já do ponto de fazer o replante né Não, até que não tem problema não, tá boa ainda no tamanho Sim E ali do lado você tem o que? Coentro? Ali tem uns coentros Vamos dar uma olhadinha no coentro Pra vocês verem aqui Aqui tem, parece que tem também almeirão Isso Almeirão Aqui é rúcula Aqui é tudo almeirão Tudo almeirão Aí sai que vem o coentro Olha aí, o seu Valdir começou pro desencoentro de novo né, seu Valdir Aqui embaixo aqui nós temos a rúcula de novo ó Vamos Na mesma bancada Na mesma bancada né Isso Então, lembrando a galera que essa aqui é a bancada da Dos berçários né Isso Que é os berçários que você já Já fez assim, no caso Já quis fazer separado né, seu Valdir Isso, nós queremos deixar tudo separado Porque é mais fácil, mais bacana pra gente cuidar né Como o seu Valdir já comentou Que lá ele achava muito difícil Porque era montado junto né É complicado que muitas vezes você quer dar uma alimentação diferente né, pras bebês Aí a gente tem que Aí tem algumas que já tá na fase de colher né Perfeito E daí você não pode Aí você não pode tratar as pequenininhas Porque daí prejudica aquelas que tá pra de repente fazer a colheta né Sim Então ainda o seu Valdir teve a ideia de fazer os berçários separadamente né Isso Então estamos produzindo a muda aqui e levando pra lá Enquanto não montar aqui nós vamos ter que trabalhar assim E essa, agora só o último detalhe aqui pra gente encerrar né seu Valdir Essa solução nutritiva que você tá falando pra galera Pra, pros bebês é uma nutrição Pros adultos, quando elas estão mais adultas já é mais forte Daí tem que fazer uma nutrição diferente né É, na verdade não tô tratando muito nessa questão Até que não tá sendo muito diferente não Aqui a adubação aqui tá sendo praticamente a mesma de lá Você tá dando a mesma nutrição nutritiva no caso Solução nutritiva Pra, pra aquelas já que estão mais adultas É, não tem necessidade de deixar muito fraca né Hum Se deixar muito fraquinha elas Elas, na verdade elas, do jeito que elas nascem Elas já podem nascer Crescendo direto assim Alimentação dela é igual Aí a hora que for já logo já tá a hora de colher né Que elas ficam quantos dias lá, 40 dias mais ou menos né Na fase até a colheta Lá em cima? É, depois que vai daqui pra lá Não, 20 dias Só 20 né 40 é desde o momento que coloca já no berçário né 40, 45 dias depende da variedade né Depende da variedade Mas então é isso galera Seu Waldir aí dando né Mais uma Assim Conversando com vocês um pouquinho Nós não estamos tendo muito vídeo agora no momento pra postar né Seu Waldir Isso Tá meio complicado Ele tá lá em cima A gente tá aqui e lá em cima né Dois lugares né Aí até trazer tudo de lá Aí fica meio complicado né É, mas logo logo nós conseguimos mudar as coisas pra cá Devagarzinho a gente consegue né Mas Pode existir Pode existir É Se inscreva aí no nosso canal galera Deixe seu like né Vai aparecer aí ó Pra vocês Tá clicando em cima desse sininho aí ó Pra vocês tá recebendo as notificações né Cada vez que um vídeo for ao ar aí Pra vocês saberem quando nós postar vídeo né Às vezes demora um pouquinho galera Mas Não desista de nós né Seu Waldir Devagar e sempre Não desista de nós Continua com nós Que daqui de repente daqui uns dias vai ter vídeos melhores né Isso É Então é isso Entra no comentário Às vezes demora pra gente tá respondendo né Quando dá a gente responde algumas coisas Tem vezes que a gente não consegue Eu mesmo tem coisa que eu não sei Tem que pedir pro seu Waldir Às vezes ele não tá no momento E acaba passando Então né Você desculpe aí Que eu não respondi Quem a gente não tá respondendo né Mas assim que a gente tiver a oportunidade A gente vai tá respondendo né Isso É Então é isso né Eu não sei se eu vou postar esse vídeo Hoje ainda Acho que não vai dar tempo Acho que só amanhã Não sei Mas assim O início de semana Abençoado pra todo mundo né Ficam com Deus E até o nosso próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.